E aí meus aluciosos, bora jantar? Comidinha do meu amor, arroz, feijão, costela cozida, ela fez a costela inteira e separou, ficou assim ó, batata na costela que eu amo e macarrão ao molho, rosê, que foi uma macarrão nada, na verdade eu gostorei tudo, que eu não tenho um dela. Primeira refeição de hoje, pós ressaca, tudo certo, nada errado. Que bom! Pratinho da Raika. Ô meu amor, tá esfriando tua comida. Maravilhoso. Pra galera que não sabe, gente, eu e Raika já estamos morando junto, viu? Topi, muito obrigada. Caldinho cai bem, ó, ressaca. Caldinho, 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 caldinho. Vou dar uma batata cozida na carne, assim, no frango, ó gente. Vamos, gente, vamos? Aqui, deixa eu cortar primeiro, não, não consigo. Na hora de tirar. Gente, já zoada da máquina lavando roupa. Tá feitado. É, deixa eu cortar. Tá feitado. Tchau. Hum Essa carne tá muito boa. Boa, boa. Tá? Uhum. Que grita, né, amor? Tudo certo, nada errado. Top, né? Top, né? Top, né? O que você fala que eu como rápido? Gente, eu não como rápido, é meu jeito de comer, viu? Gente, eu não como rápido. Gente, eu não como rápido. Obrigada, amor. Preparar de comer maravilhoso, hein? Tá nois, hein? Gente, maravilhoso. Tô satisfeita, tô cheia. E repetindo, eu como assim, gente, eu como rápido desse jeito e vocês querem ver, gravando eu já sou assim, mas enquanto eu não tô gravando, que eu me concentro mesmo no meu prato de comida e ó... Não conversa, né? Eu não tô conversando com ninguém. É engraçado. Pra eu comer, eu tenho que comer devagar, né? Mas pra eu trabalhar tem que ser rápido, porque se eu fizer um serviço devagar, todo mundo fala, ah, é preguiçosa. Fica amolando, fica enrolando, né? Então, parem de falar besteira, isso é bobagem. Eu como desse jeito, é o meu jeito, eu não vou mudar, nem agora, nem depois. Não mudei antes. Gravo com a vídeo desde 2019, nunca mudei meu jeito de comer. Então, e come... Pega o primeiro vídeo até hoje. Há 32 anos que eu come assim. Pois é, é a minha vida inteira, não tem como mudar. Para de tentar modificar as pessoas, de mudar as pessoas, tá? A mãe falou que ela como no mingau, quando te dá o mingau. Era só engolir, eu botava o dedo, faltava engolir o dedo da velha. A papinha no dedo, né? Alguém aqui já comeu papinha, gente, no dedo? Minha avó dava a papinha no dedo. Faz o mingau de maisena bem grosso, aí passa o dele, tá, na boca do menino. Pois é. Fui alimentado daquele jeito. Minha mãe é culpada por eu. E era dor do dedo. Era o dedo tirando o dedo e botou do outro. Minha menina chorava. É isso aí. Encerra aí, amor, pra mim, por favor. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se gostou, me segue, compartilha, comenta e curte. Tchau.